Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para falar da OceanPact, da Operação Prestadora de Serviços em Ambiente Marinho, estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável do mar, mas basicamente o mais forte, prestando serviço para oil and gas, para operações de extração e comercialização de petróleo, dois segmentos, embarcações e serviços, a gente sempre tem a abertura dos dois à medida que vai passando a análise, a entrega de mais um resultado positivo, a gente vê a continuidade da evolução da operação, a gente começa com a abertura da estrutura cenária na tela, que mostra o CEO e controlador ali no topo, nada que chame a atenção, evolução do preço desde a última análise na sequência, com alguma recuperação, mas muito para evoluir ainda no preço, especialmente considerando a qualidade operacional que entregue, lucratividade ainda muito afetada por depreciação, que não encaixa, tudo o que a gente comenta há bastante tempo, está passando a operacional, a gente vê a empresa atingindo 89% de taxa de utilização nas embarcações, o esperado no trimestre passado era 88%, então levemente acima, levemente melhor do que o esperado, com o virtual manutenção da diária média versus o trimestre anterior, a gente tinha 166, 167 reais de diária ali, 167 de diária no trimestre passado, a gente tem agora 168, então alguma melhoria mantendo em níveis muito fortes, a gente vê a continuidade desse momento muito positivo, a dinâmica positiva deve se manter, sem notícias de novas construções de navios, sem sobra de embarcações, e a gente tem uma quantidade considerável de sucateamento de embarcações já existentes, ou seja, a gente tem uma redução contínua da oferta, não tendo mais embarcações de segunda mão disponíveis no mercado, então quem quer aumentar a posição aí, tem mais embarcações, não consegue de fato ir a mercado secundário, e a operação aqui que tem embarcações novas, relativamente novas, sendo consultada sobre a possibilidade de venda dessas embarcações semanalmente, praticamente, só para dar uma ideia, a gente tem um dos parcéis, não sei se por lugar é parcel, mas um parcel que a gente tem, que é o nome de uma embarcação, a gente comprou por 18 milhões de dólares e já ofereceram 40 milhões de dólares pela mesma embarcação, então a gente tem uma demanda aumentando constantemente, um estrangulamento da oferta, dificuldade de achar, embarcações têm gerado extensão, inclusive, de contratos, ao invés de ter uma relicitação, simplesmente se estende o contrato, dado a dificuldade de ter muita oferta de possibilidades diferentes, de operações diferentes, então, all and all, considerando tudo aqui uma dinâmica bem positiva para a operação. A taxa de utilização esperada em 82% no primeiro trimestre de 2024, a gente vê aí um pouco menos exuberante a taxa de ocupação esperada para o ano de 2024, nada que incomode, dá mais algo aí para a gente ajustar a expectativa, então, na tela, a maior abertura da expectativa para cada uma das embarcações. Seguindo a operacional financeira, receita líquida recorrente, está retirando ali o REIT, 10,1% de crescimento ano contra ano, 0,1% de queda, basicamente estável aí versus o trimestre anterior. Essa parte contra o trimestre anterior acaba sendo mais relevante, a gente não vê presença própria em sazonalidade aqui, então, o trimestre contra o trimestre acaba sendo mais relevante. O contrato com a Shearwater, comentado no segundo trimestre do ano de 2023, está considerado, a gente considera como um bônus light, nada que indique recorrência, mas como um bônus light. O EBIT de ajustado recorrente, com crescimento de 9,5% ano contra ano, queda de 6,9% versus o trimestre anterior, aí a gente tem algumas aberturas aqui para fazer, a margem vai a 28,4% versus 28,6% no mesmo período do ano passado e 30,5% do trimestre anterior. Está bem positivo, mesmo com a redução. Vale pontuar que a gente tem um aumento no DNA, na despesa de gerais administrativas, está isso pela consolidação da Environment Pact, que foi comprada ali, não sei o que, o Bryant's, que a gente renomeou de Environment Pact, mas basicamente ali aquela operação que foi comprada em conjunto com a, foi comprada pela Ambipar, foi comprada da Ambipar, aquele pedaço. Então, antes era assimilado por equivalência patrimonial, que acaba aparecendo só no resultado líquido, agora a gente tem a consolidação da operação, então acaba entrando aqui com aquele aumento nas despesas operacionais e gerais ali. Também temos efeito de bônus por uma entrega mais positiva no ano, o time aí bateu as metas, então a gente tem também algum nível de pressão por isso. O ano passado não teve essa pressão, porque o resultado foi bem menos positivo do que nesse ano. Abrindo as áreas da operação, a gente começa com embarcações primeiramente aí na tela, que dá uma ideia de uma consistência com qualidade operacional. Na sequência, serviços, que tendem a ter um pouco mais de volatilidade pela natureza mais errática da área. A gente teve um pedaço considerável das operações aqui com serviços que foram por oil spill, por derramamento de óleo, algo que a gente não tem como prever consistência nem nada disso. Não é algo que acontece o tempo todo, então claramente isso daí dá um indicativo ali da volatilidade do setor. No lucro líquido, a gente tem a melhoria ano contra ano e estabilidade, desculpa, a gente tem uma queda ano contra ano, melhoria versus o trimestre anterior. A gente atinge ali 78,8 milhões de reais do lucro líquido, desconsiderando, obviamente, a depreciação. Então, ajustado pela depreciação aí, que é não caixa, que a gente comenta que número de vezes a gente tem ali 78,8 milhões, forte entrega mesmo, não sendo foco. Ainda com um forte custo de carregamento do endividamento, então ainda pesando aí pela alavancagem. O comparativo versus o trimestre anterior acaba sendo auxiliado ali pela dinâmica cambial, que acaba melhorando o resultado versus o trimestre passado. E o versus o anual, como comentado, a gente tem algum nível de pior aí, mas não é provavelmente pior, certo? Você teve o quarto trimestre de 2022 com um auxílio considerável de diferimento tributário, bônus tributário, alguma coisa do gênero, pelo acúmulo de resultados negativos naquele ano. A gente comentou isso aí na análise que está no canal. O backlog, como esperado, tem forte retorno, depois de chamar atenção, com queima considerável, se não me engano, algo próximo de meio bilhão no trimestre anterior, do segundo trimestre para o terceiro trimestre. Agora a gente vê aí em níveis próximos de 2,3 bilhões. A gente tinha 2,45 bi no segundo trimestre de 2023, então algum nível de recuperação forte, mas a níveis casados com aquele trimestre. Não incluindo, isso ainda não incluindo bids aí, processos de seleção, nos quais a gente está bem posicionado, e que simplesmente ainda não foram assinados, mas que tem aí uma grande chance de acabar caindo aqui no backlog também, o que é bem positivo. Está muito bem alinhado. Fluxo de caixa operacional vem forte, consistente com o esperado, conseguindo cobrir sem dificuldade tanto os juros quanto a amortização do endividamento. Como a gente vê, ainda tem uma sobra de uns 4 milhões, se não me engano, do fluxo de caixa livre. Está mantendo a continuidade da redução da alavancagem sem qualquer preocupação. Aqui é auxiliada pela evolução do EBITDA, vem com nova redução, essa alavancagem. Está agora em 2,01 vezes dívida líquida sobre EBITDA, já ajustado, retirando a venda de créditos judiciais do EBITDA ali, dos últimos 12 meses, que foi feita no segundo trimestre de 2023. Aqui vale uma observação, o cálculo do terceiro trimestre de 2023 estava errado para cima no trimestre passado. Foi descontado mais do que os 86,4 milhões de reais do crédito judicial no EBITDA dos últimos 12 meses, que dava uma alavancagem de 2,35 vezes dívida líquida sobre EBITDA, agora ajustada e correto para baixo em 2,17 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Então tinha tido uma redução no trimestre passado, agora uma nova redução, o que é bem positivo. Vale lembrar que para efeito de Covenants vale aquele 1,63 vezes na tela. O endividamento, 78% no longo prazo, então bem alinhado, nada que me preocupe at all. Antes de encerrar, vale pontuar a dinâmica entre Petrobras e governo, a gente tem ali a redução, por exemplo, divulgada agora, de dividendos extraordinários da Petrobras para aumento dos investimentos, pelo que falam fontes ali do governo, a mando do próprio presidente, quem coordena o executivo, Lula, isso daí deve render para a gente. Aqui é bom esclarecer, quando eu falo de Petrobras na análise do ativo que está no canal de forma negativa pela ingerência do governo, é péssimo para a Petrobras. Para a gente, aumento de investimento da Petrobras mais forte, aumento de obra e por aí vai, para a gente é bônus, para a gente é maior demanda de prestação de serviços, então no nosso caso aqui, essa ingerência acaba tendo um reflexo positivo pelo aumento da operação da Petrobras aqui no Brasil. Isso dito, um resultado extremamente positivo novamente dentro do esperado e comentado a exaustão aqui no canal. A minha posição está aqui do lado, a gente tem várias construções eripolatinas, quando chega lá no final, as últimas três, cada um representa um quarto, então o total até o 3,50 ali é um quarto, mais um quarto no 2,83, mais um quarto no 2,26, mais um quarto no 1,86, certo? O que leva o preço médio aqui a 3,23, eu acabo usando essa operação aqui como exemplo de preço médio e por aí vai, porque mostra ali que mesmo entrando no IPO a 11 e alguma coisa, a gente consegue construir uma posição bem interessante e competitiva aqui, como investimento dentro do portfólio, isso aqui é a maior posição do portfólio nesse momento, certo? Mesmo tendo não adivinhado o preço no processo, certo? Mesmo usando de racionalidade, não de chute consistente, a gente consegue montar uma posição que acaba tendo ali uma dinâmica bem positiva para ganho potencial de rendimento no portfólio. Finalizando, a operação muito alinhada e positiva, a evolução contínua da operação com redução contínua da alavancagem que a gente assiste, está o preço ainda muito descontado, demonstrou a resiliência e capacidade de expansão durante aquele período mais pressionado, está agora consolidando a operação em um momento muito positivo para o setor, como a gente vê, pela dinâmica de embarcações. Está muito bem posicionada a operação, longo prazo extremamente positivo, grande espaço para a consolidação dos investimentos feitos. A questão agora é aguardar a realidade se impor ainda mais no preço do ativo. E dúvida? Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investido com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a avançar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos em mais análise. Valeu, galera, beijão.